E agora é hora de acelerar os passos, porque no segundo episódio de Rumo aos 21 Km, os especialistas estão dedicados a ajudar a Marcele Borqueta na primeira meia-maratona dela. Será que agora vai? É difícil, você não é atleta, você é uma repórter. Você treinou, não vai conseguir. Eu acredito e você tem que acreditar. Dedicação é a palavra fundamental para chegar aos 21 Km. O treino vai fazer com que você termine saudável, mas a força está ali dentro da sua cabeça. Um passo por vez, só que cada dia mais rápido. O tempo nesse momento não é o aliado. E para começar na corrida rumo à meia-maratona, tem que treinar bastante. Para me jogar de vez nesse desafio, é preciso ter estratégia e treino. Quem vai me ajudar com isso é o Alexandre Ribeiro, que é seis vezes campeão mundial do Ultraman. Para você, já ficou fácil ou não? Não, nunca é fácil. Sempre é difícil. Ainda mais quando a gente vai ficando velho, né? Vai ficando com menos tempo para poder treinar. Mas realmente, a minha primeira prova de Ultraman foi em 2003. Eu participei de nove edições. Dessas nove, eu tive a felicidade de ganhar seis. Fui duas vezes o segundo colocado e uma quarta, né? Já viram que o cara é fera, né? Pois é. Você vai ter trabalho, viu, Alexandre? Mas como é que vai ser esse plano? Marcelo, bem-vindo ao time. Vai ser um plano muito prazeroso, você vai gostar bastante. A gente tem tempo rápido para chegar lá. Vamos começar correndo três vezes na semana. Vou correr uma aqui na praia comigo, uma na Floresta da Tijuca e outra lá próximo à sua residência, entendeu? Vamos começar devagarinho. Para ela, você vai fazer uma musculação, vai te ajudar a proteger suas articulações. Eu fiz algumas corridas, corri, caminhei, sendo que sempre dá aquelas dores, assim, na lateral, o pé dói, sai tudo dolorido. Vai melhorar isso? Com essa estratégia e com planejamento, isso não acontece? Marcelo, vai até piorar, viu? Vou te falar a sua sincera. Quando vai ser aumentado a crometragem, as dores vão fazer parte do seu dia a dia, do seu cotidiano. Então fique tranquila, isso é normal. Uma massagem cura isso, um bom alongamento, um saco de gelo, tudo tem solução. Fique tranquilo, você vai sobreviver. Só que se puder evitar e recuperar mais rápido, melhor ainda. Para isso, vou contar com a ajuda da fisioterapeuta Isabel, que acompanha atletas de diversos níveis, inclusive eu, que acabei de entrar nesse desafio. Eu sinto algumas dores aqui no quadril e no joelho esquerdo. A ideia com você é a gente avaliar, até para ver o que está levando essas dores que você tem tido. E aí, a partir disso, a gente vê o que a gente pode melhorar em você para evitar lesão. Não significa que você não vai ter lesão absolutamente, não tem como a gente controlar isso, né? Como é que funciona essa questão do tênis, que também é muito importante na hora da corrida? O tênis tem que ser o tênis confortável. Eu não costumo trabalhar com um tênis para um tipo de pisada ou para outro tipo de pisada, tá? Eu prefiro primeiro tentar organizar o corpo e se for alguma questão do pé muito séria, aí usar alguma órtese, uma palmilha. A meia de compressão, inclusive, ela pode gerar alguns problemas para a pessoa. Então, só deve correr com meia de compressão a pessoa que precisa da meia de compressão para correr, que tem uma prescrição médica para aquilo. Depois de uma longa conversa para tirar as dúvidas e falar sobre os meus hábitos, ela fez alguns exercícios que podem até parecer fáceis para quem está vendo, né? A gente vai trabalhar com você a força de glúteos, quadríceps, posterior de coxa e panturrilha. A gente precisa trabalhar isso com você. Mas também a gente vai trabalhar a força que a gente chama de musculatura intrínseca do pé. Então, no seu caso, duas vezes por semana, fazendo um trabalho de força na fisioterapia, a gente consegue fazer você ter a força necessária para conseguir terminar isso aí bem, menos risco de lesão. E eu estou acreditando em você, mas tem que ter disciplina. A semana de treino ficou assim. Segunda e quarta-feira, fisioterapia. Terça e quinta, treino com Alexandre Ribeiro no bosque e na praia. Sexta-feira, musculação. Sábado, tem o temido longão, que para começar são apenas 10 quilometrozinhos, né? Coisa fácil. Domingo, tem trilha. Ufa! E a tendência é só piorar, Marcelo. A alimentação vai aumentar, você tem que ter uma disciplina, pelo menos se você conseguir durante o seu dia. descansar uma horinha depois do almoço, já é o ideal. Mônica, ela merece, cara. O desafio dela é muito importante, dá uma força lá, tá? Tamo junto. Ribeiro, meu querido, força eu dou demais para a Marcelinha. E ela disse também que você sugeriu que ela descansasse e dormisse à tarde. Mas aí não dá, né? Tem que trabalhar.